Nós vamos começar o começo aqui com três acordes só, Mi menor, Lá maior e Si menor. O começo é facinho, é só esses três acordes, no refrão que o bicho pega. Vamos lá, Mi menor, abre essa porta, deixa eu entrar, Lá maior, me aceitem de volta, Si menor. Quero me desculpar, volta para o Mi menor, pois o bom filho, a casa torna, Lá maior, eu nunca devia, Si menor, ter deixado meu Lá. Aí você volta para o Mi menor, raparigas eu voltei, Lá maior, eu sou todo de vocês. Ré maior, aí agora nós vamos fazer só maior, aí fica aqui ó, raparigas eu voltei, eu sou todo de vocês. Aqui eu sou amado, Mi menor, Fá sustenido maior, não sou traído nem enganado, Si menor. E aí você vai continuar a mesma sequência, raparigas eu tentei, ser apenas de uma mulher, mas a mulher me deixou, e eu voltei para o camaré. Vamos tocar tudo junto? Abre essa porta, deixa eu entrar, Me aceitem de volta, quero me desculpar, Pois o bom filho, a casa torna, Eu nunca devia, ter deixado meu Lá. Raparigas eu voltei, Eu sou todo de vocês, Aqui eu sou amado, Não sou traído nem enganado, Raparigas eu tentei, Sei a pena de uma mulher, Mas a mulher me deixou, E eu voltei para o camaré.